Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago muitas, mas muitas inspirações mesmo de penteados pra cabelos cacheados, crespos e ondulados curtos! Uhul! Gente, sempre que eu posto algum vídeo de penteado, seja aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, sempre que eu posto foto também com algum penteado, enfim, eu recebo pedidos de penteados pra cabelos curtos. Então hoje eu trouxe pra vocês. O meu cabelo não tá tão curto mais, por isso que eu decidi trazer referências do Pinterest e vou dando uma explicadinha pra vocês, dando dicas, pra que de fato vocês possam se inspirar. Eu peguei de cabelos bem curtinhos mesmo, até uns aqui assim, sabe, no ombro. Então realmente vai inspirar muito vocês. Eu sei que muitas de vocês aqui que me acompanham acabaram de fazer Big Shop, acabaram de passar pela transição e estão com o cabelo mais curtinho, né? E pensando nisso também, a Blow Gummy está comigo nesse vídeo, que são gominhas que auxiliam no crescimento e fortalecimento capilar. Eu lembro que quando eu fiz o meu Big Shop, eu ficava louca pro meu cabelo crescer logo e também pra ter um crescimento mais saudável, né? Pra ter o cabelo mais forte. Então eu sei que muitas de vocês aí que estão nessa fase estão em busca disso também. Então a minha dica realmente são essas gominhas da Blow Hair. Eu tô tomando já tem mais ou menos uns dois meses e eu percebi muita diferença no meu cabelo. Eu vi que o crescimento deu um salto, assim. Se vocês forem ver os vídeos aqui do canal de uns 3, 4 meses atrás, vocês vão poder perceber melhor a diferença. Sem falar que ajuda no fortalecimento do cabelo, né? Então eu sinto que o cabelo fica mais forte, com mais vida. E assim, algo que me chamou a atenção e que me fez gostar muito da Blow Gummy é que ela é uma vitamina bem completona, né? Ela possui 12 vitaminas e minerais, como biotina e selênio. A biotina eu já comentei várias vezes com vocês, que auxilia muito no crescimento capilar, né? E tem biotina aqui e é só uma gominha por dia. Inclusive já vou comer aqui a minha de hoje. E ela tem esse formato de ursinho super fofa. E o melhor de tudo é que ela é muito gostosa. O difícil é você comer só uma, mas a dose é só uma por dia, tá? Ela não tem glúten e tem pouquíssimas calorias, então fiquem tranquilas em relação a isso. E esse potinho aqui vem 60 unidades, então dá pra você fazer um tratamento de 60 dias. Tem a sabor laranja também, essa daqui é a sabor morango. Essa é a sabor laranja. Eu como das duas, eu vou variando, porque as duas são gostosas. E eu consegui um cupom de 20% de desconto pra vocês. Eu vou deixar escrito aqui na tela e também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aproveitem, realmente eu tô gostando muito, tem me ajudado bastante. E eu espero que ajude vocês também. Então agora, bora lá pros nossos penteados. Tem muito penteado lindo, se prepara. O primeiro penteado é esse aqui. Eu tenho ele salvo no meu Pinterest há muito tempo. Ele é um penteado bem popular, assim, por lá. E na lateral, vocês podem ver que tem esse torcidinho. Eu não sei ao certo se é um twist ou se é uma trança, mas eu achei lindo. E lembrando que aqui eu vou colocar fotos de cabelos cacheados, crespos e ondulados. Então vai ter inspiração pra todo mundo. E tem também cabelo curto aqui, cabelo bem curtinho também. Então tem bastante inspiração. E claro que dá pra adaptar também, né? Esse penteado dá pra fazer num cabelo ainda mais curto, num cabelo crespo também, não só cacheado. Enfim. Próximo penteado é esse. Eu achei ele um penteado super festa. Dá pra perceber que tem um acabamento com modelador térmico. Acho que fica bem legal também. E é um penteado fácil, né? Porque ele... Você prende aqui assim, ó. Então se você tem o cabelo curtinho, super funciona. Então não é só pra quem tem o cabelo comprido, sabe? Então funciona muito pra quem tem o cabelo até mais curto do que o da moça da foto, né? E tem um fiozinho solto aqui também, que eu acho lindo. Próximo penteado, esse ele também é super festa, assim, super elegante. Parece que também tem um acabamento com modelador térmico. E reparem que ele também é preso aqui, mas não tem franja nem nada. Ele é algo mais elegante, assim, sabe? Sem ser despojado, né? Então fica aí a inspiração pra vocês. Esse próximo penteado eu achei lindo. É super fácil, né? Na verdade, é mais um acessório do que um penteado. Ela tá com uma bandana e ela deu uma fofadinha, assim, na raiz. Isso é um detalhe muito importante. Muita gente coloca bandana ou coloca alguma tiarinha e não dá essa fofadinha na raiz, que é o que faz toda a diferença, né? Dá um charme a mais. Esse penteado é maravilhoso pra quem tá em transição e a parte da frente tá mais esticada, sabe? Então quando você coloca uma tiara, uma bandana, disfarça super a parte esticada da frente. Esse penteado eu achei simplesmente maravilhoso. Eu não sei ao certo se ela tá com trança ou twist. Eu acho que é tipo um twist, só que mais detalhadinho, sabe? Que daí fica parecendo uma trança de duas mechas. Eu achei a coisa mais linda e fica bem bonito aqui, assim, né? Fica a dica pra vocês. E olhem só como os acessórios também fazem a diferença, né? Ela tá com esse brinco que dá um tchan a mais pra produção. Próximo penteado, ele parece ser um pouco mais complicado, né? E tem tipo esse zigue-zague. Eu não sei fazer, mas quis colocar a inspiração aqui, caso alguma de vocês entenda bem dessas coisas tipo trancinha, embutida, enfim. Esse penteado eu achei simplesmente maravilhoso. E reparem esse combo, né? Essa maquiagem maravilhosa com os brincos, o batom, a produção. Ficou tudo muito lindo. E é um moicano, né? E reparem que o cabelo dela é bem curtinho e ficou lindo. Você pode prender aqui com grampos. Tem algumas presilhas também, que são grandes, né? E que somem depois, assim, no cabelo. Fica bem legal também. E aí você faz um acabamento com gel, com algum spray e fica maravilhoso. Esse é outro penteado. Na verdade, não é bem um penteado, assim. Ela dividiu o cabelo bem de ladinho, ó. E passou um gelzinho, fez um baby hair. Eu acho essa finalização, né? Assim, mais de ladinho, a coisa mais linda pra cabelos curtos. E olhem o corte também desse cabelo. Eu achei simplesmente maravilhoso. A maquiagem dela também tá linda. Eu achei, assim, toda essa produção simplesmente maravilhosa. E não tinha como não colocar aqui pra inspirar vocês. Por mais que não seja um penteado elaborado, eu acho que esse detalhe aqui, o cabelinho de lado, fica a coisa mais linda. Mais uma inspiração do cabelinho de lado. Dessa vez com o cabelo mais crespo, né? E olhem só como fica lindo, né? Eu acho muito charmoso o cabelinho, assim, bem de lado. Esse penteado, eu não sei se ela fez um puff ou se ela já prendeu direto com essa tiara, né? Se ela só colocou uma tiara. Mas eu imagino que ela deve ter prendido o primeiro cabelo e depois colocado a tiara, sabe? E eu achei lindo demais. Fica aí a dica pra vocês, ó. Reparem o detalhe do baby hair. E eu achei que a cor do cabelo dela com a cor da pele, essa tiarinha de oncinha, ficou a coisa mais linda. Achei que combinou, assim, ficou muito lindo. Próximo penteado, lembra bastante aquele moicano. Só que dessa vez, é sem a franja, né? E o cabelo é um pouquinho mais comprido do que o outro que eu mostrei. Então reparem como fica lindo também sem a franja. Aí ao invés de deixar essa parte aqui solta, né? Você prende ela mais frouxinha. E essa da lateral, você prende mais firme. Então fica assim, maravilhoso, super elegante. Nossa, meu cabelo lá vai ficando uma bagunça. Eu fico tentando exemplificar aqui. Outro nesse estilo moicano. E ela foi, puxou uma franjinha. Eu achei que ficou lindo também. E olhando assim, parece que ela fez alguma divisão aqui, sabe? Na lateral. Fez algum torcidinho, alguma coisa assim. Que tá mais marcado, né? Tipo, tem uma divisão no meio, parece. Mas enfim, ficou lindo. Esse aqui é bem parecido com o anterior, mas tem trancinhas. Ela fez, parece uma trança embutida. Mas aqui no canal, eu ensino vários penteados com trança, sem ser trança embutida. E eu faço vários detalhes, assim, com trança. Então eu vou deixar um vídeo aqui nos cards de algum penteado com trança que eu tenho aqui no canal pra vocês se inspirarem. Esse penteado é com o cabelo, com o cacho bem mais aberto. E eu quis mostrar aqui, porque olhem só que coisa mais linda que ficou, gente. É um penteado super simples. Ela praticamente só prendeu aqui, ó, com grampos. Só que reparem que ela tava com a finalização bem feita, sabe? Uma finalização bem bonita. E aí ela só veio e foi prendendo, assim, com os grampos, fazendo quase que umas camadas, né? Assim, deixando a finalização realçar bastante. E dá pra perceber que ela prendeu mais frouxinho. Então acaba que dá um volume, assim, na raiz. E realça bem o cabelo. Eu achei esse corte maravilhoso também, com esse bico aqui na frente. A cor tá linda. Amei. O próximo também é um cabelo mais ondulado. Só que nesse penteado, parece que ela puxou, fazendo um torcidinho, né? Enquanto a anterior fez um penteado mais frouxinho, essa daqui fez algo mais torcidinho. Mas nada muito apertado também. Porque o cabelo ondulado, o cabelo que tem o cacho mais aberto, se você apertar muito, ele perde muito volume, né? Então reparem que elas fazem os penteados mais frouxinhos. E acaba que isso traz um charme a mais. E realça mais o cabelo também. Esse penteado, eu não sei ao certo se essa moça tem o cabelo curto. Me dá a impressão de que o cabelo dela é grande, mas ela deu algumas voltas, sabe? Mas mesmo assim, dá pra vocês se inspirarem, né? É como se fosse um puff, um rabo de cavalo, pra cabelo curto, só que com o cacho mais aberto. E fica lindo. E reparem que ela fez, né? O rabo de cavalo, prendeu o cabelo, e deixou ele meio de lado. Então, as mexinhas meio que caem aqui na lateral, e fazem quase que uma franja, né? E ela fez o baby hair aqui também. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Esse é o Boi Lambeu, que a gente tanto ama. Eu acho super elegante. O cabelo dela é curto, mas nem tanto. Então, deu pra fazer tranquilamente esse penteado. Mas tudo é teste, né? Você tem que testar e ver se funciona no seu cabelo, dependendo do comprimento que ele tá. Esse aqui, eu acho a coisa mais linda, né? Ela prendeu, assim, na lateral, e colocou um adereço. Parece que é um penteado de noiva, né? Até mesmo pelo vestido. E eu acho que fica lindo. Eu, particularmente, gosto muito de penteados mais presos, pras noivas, mas isso vai muito do seu gosto. Enfim, também tem várias noivas que usam um cabelo solto que fica lindo. Mas é que eu, né? Se fosse no meu caso, assim, no meu casamento, acho que eu usaria o cabelo preso. Será que eu tô dando um spoiler aqui de como que eu vou usar o cabelo no casamento? Mas enfim, eu já tinha comentado, né, com vocês que vai ser um penteado preso. Mas enfim, próximo penteado é... Esse aqui é um puff. Como vocês podem ver, ela foi puxando bem e deixou uma franja solta. Se você tem o cabelo muito curto e não consegue prender o seu puff com rabicó, com elástico, com chuchinha, você pode usar um cadarço de tênis ou daquelas meias, assim, masculinas que são bem grandonas e mais molinhas. Super funciona. Eu usava demais quando eu tinha o cabelo mais curto. Quem aí é dessa época que eu usava muita meia no cabelo? Me conta aqui nos comentários. Mais uma inspiração de penteado preso de lado. E eu quis colocar essa foto por mais que eu tenha mostrado, né, penteados nesse estilo. Porque o cabelo dela é bem curtinho. Então eu quero que vocês vejam que realmente funciona e fica lindo. Próximo penteado? Quem é essa, gente? Sou eu. Na época que eu tava com o cabelo bem curtinho. Isso, se não me engano, foi no ano mesmo que eu fiz o Big Shop. Ou foi no ano seguinte. Enfim, acho que não tinha nenhum ano, né? No total, acho que não tinha nenhum ano que eu tinha feito BC. Meu cabelo tava mais curtinho. E aí, estou eu com a minha meia, né, fazendo puff no meu cabelo. E eu usava muito puff sozinho, sem nada, sem nenhum acessório. Mas também ficava lindo colocar alguma tiara, algum lenço. E eu coloquei aqui a referência pra vocês verem com essa tiara de flores. O próximo penteado é esse preso lateral. Também já mostrei aqui, mas queria trazer a minha inspiração pra vocês, né? É só prender na lateral com grampos. E aí, você pode usar ele sem nada. Ou com algum acessório também que fica lindo. Coloquei aí com esse acessório de pérolas e pedrinhas. E outro com esse lacinho. Eu usava muito lacinho, né? Na época, eu era mais nova, adolescente. Então, combinava com o meu estilo. Mas hoje em dia, eu não usaria. Então, se tiver aí meninas mais novas, fica a dica. Ou até mesmo pras mães que me seguem e que cuidam dos cabelos das suas filhas cacheadas. Fica aí a dica. O lacinho na lateral fica muito fofo. O próximo penteado é com lenço. Eu não usava tanto esse penteado, mas fica lindo também. Eu acho que é porque eu não achava ele tão prático, né? E eu também não tinha muitos lenços. Você vai manter aquele penteado aqui preso na lateral. E aí, você vai passar o lenço de forma aqui. De um lado, o lenço vai passar aqui, ó. Tipo, por cima do cabelo. Deixando uma franjinha. E do lado que você puxou a lateral, o lenço vai aqui, né? Realmente. E aí, deixa a franjinha só de um lado. Falando, fica meio confuso, mas aqui ao lado tem o passo a passo, né? É só vocês tirarem um print. Esse penteado, eu achei a coisa mais linda e eu fiquei com vontade de fazer até no meu cabelo, né? Mesmo estando maior, eu acho que vai funcionar. Que são essas trancinhas aqui, né? Essa tiara de tranças com o próprio cabelo. Achei que ficou a coisa mais linda. Eu não sei ao certo como ela fez, mas acho que dá pra você pegar, sei lá, duas mechas e fazer elas se encontrarem. Ou duas mechas daqui e fazer elas se encontrarem aqui. Mas daí vai ficar divisão, né? Enfim, você pode pegar uma mecha aqui na lateral também e passar aqui. Mais uma ideia com trança. E essa daqui, ela dividiu o cabelo ao meio e fez a trança aqui. Do outro lado, eu não sei se tem trança de um dos lados. Eu acho que não. E aí, ela só deixou o restante do cabelo solto. Ficou lindo também. Nessa próxima foto, como vocês podem ver, o cabelo também tá bem curtinho e ela colocou uma tiara mais elaborada. Dá pra ver que ela tava também com a make mais elaborada. Então, olhem só como fica elegante. Dá super pra ir numa festa, num casamento, sem precisar fazer muito esforço, né? Você nem fez um penteado, você só colocou uma tiara que é mais detalhada, né? Que tem pedras e já fica super elegante. Então, uma vantagem também do cabelo curtinho, né? É que só de você colocar um acessório, você já não precisa fazer muita coisa, né? Porque o acessório já complementa e já dá todo aquele charme pro cabelo. O próximo penteado é o Puff, que eu usei também por muito tempo. Achei essa foto aqui no Pinterest pra vocês terem também como ideia, como referência. Tem o Baby Hair, não sei como que ela prendeu, mas como eu falei com vocês, eu usava muita meia. Já vi também de pessoas prendendo com o cadarço. Próximo penteado, o cabelo tá bem curtinho, como vocês podem ver. E ela fez essas trancinhas embutidas, né? Essas trancinhas na lateral. Eu também não sei fazer, mas se eu fosse fazer no meu cabelo, eu faria twist mesmo, né? Eu dividiria ele bem certinho com o pente e faria um twist e prenderia com esse acessório. Eu não sei como se chama, gente. Mas, enfim, olhem só como dá um charme, né? Fica a coisa mais linda. E ela também fez o Baby Hair, faz toda a diferença e ficou lindo. Esse outro penteado também é com uma trança embutida aqui na lateral. E reparem o formato da trança, né? Ela não é uma trança reta. Ela é uma trança que vem fazendo assim. Eu achei que ficou muito lindo. O cabelo também é super curtinho e olhem só como ficou linda a trança, né? Então fica aí a dica pra vocês. Esse outro aqui parece que é só uma tiarinha, né? No cabelo. E é, mas eu queria que vocês reparassem esse diferencial. Ela puxou a franja mais pra frente de um dos lados. Então meio que a tiarinha se escondeu mais de um lado e ficou mais visível do outro. E eu achei isso um charme. E aí desse lado que a tiarinha ficou mais visível, ela caprichou ele no Baby Hair pra realçar. Então se você tá com o cabelo curtinho, repara nesses detalhes, sabe? Na forma como coloca a tiara, no jeito que você puxa um cabelo de um lado ou do outro, no Baby Hair. Tudo isso faz muita diferença e dá outra cara pro penteado, né? Esse estilo de penteado eu sou completamente apaixonada. Eu amo penteado assim com trancinha aqui, sabe? Mais presinho. Amo, acho super elegante. Aqui não dá pra saber se ela tem o cabelo curto ou mais comprido, mas eu acho que dá pra fazer sim em cabelos curtos. Eu já vi muitas meninas me mencionando lá no Instagram que tem o cabelo mais curtinho. Inclusive, se você fizer algum desses penteados ou algum outro penteado que eu já ensinei aqui no canal, me marca lá no Instagram porque eu amo ver menções de vocês e é muito legal ver os penteados em diferentes tipos de cabelos, diferentes comprimentos. Mais uma referência desse penteado de lado. Também me dá a impressão de que ela tá com um twist, assim, tipo, como se fosse uma trança de duas mechas. Não sei, mas eu achei lindo demais. Eu sou apaixonada nesse penteado. Esse aqui, dá pra ver que ela realmente foi torcendo, assim, sem muito segredo. Partiu aqui na lateral e prendeu, fez um coque baixo. Também tem o tutorial desse tipo de penteado aqui no meu canal. Inclusive, vou deixar a playlist de penteados aqui nos cards pra quem quiser ver depois. Eu tenho muito penteado aqui no canal. E reparem também no brinco, né? Olhem só como o brinco ficou lindo, como destacou. Super realçou. A maquiagem dela também ficou super realçada por causa do penteado, né? Que deixou, assim, bem à mostra. Esse coque é sem nada, assim, é realmente cabelo lambidinho, sem nenhuma trancinha, sem nenhum twist. E fica muito elegante também, muito chique. Eu mostrei pra vocês anteriormente esse penteado bem lambidinho com o cabelo solto, né? E aqui tem uma referência do cabelo preso no coque. Mais uma referência de penteado torcidinho. Olhem só como ficou lindo. Ela dividiu bem até mais ali atrás, foi enrolando bastante e fez o coque baixo e ficou maravilhoso. Esse outro aqui tá solto, né? Eu mostrei pra vocês. O boi lambeu bem lambidinho com o cabelo solto, depois bem lambidinho com o cabelo de coque, agora torcidinho com o cabelo de coque e agora torcidinho com o cabelo solto. Olhem só que lindo que fica. O cabelo dela também dá pra perceber que não é tão comprido e olhem só como ficou lindo, né? Mais uma referência pras onduladas. Gente, foi difícil achar penteado pra ondulada. Confesso que foi difícil, mas aqui está. Esse penteado é uma boa pras onduladas que acabaram de fazer Big Shop ou que tem o cabelo curtinho mesmo ou que estão em transição. Ela colocou uma faixa, né? Uma tiarinha, não dá pra ver ao certo, mas eu achei a coisa mais linda. Eu amei a cor, eu achei que a combinação da blusa com a cor da tiarinha, da faixinha e o brinco ficou lindo. Mais uma ideia pras onduladas. Esse cabelo aqui ele tá ondulado, quase liso, né? Assim, em algumas partes, mas eu acho que pode inspirar super vocês. Ela deixou a parte aqui da frente solta, né? Mais a franjinha e colocou a tiarinha mais pra trás. Então fica aí a dica, né? Pra vocês onduladas que tem o cabelo curtinho. Ao invés de simplesmente puxarem a tiara, deixem uma franjinha solta pra dar um charme a mais. Próxima ideia também é pras onduladas, mas dá pra reproduzir também outros tipos de cabelos com esses lenços, né? Tá usando demais esse tipo de lenços. Tem um nome específico, acho que é Scrunchy, 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 não sei. Eu acho super estiloso, então fica legal você prender aqui e colocar. Fica lindo. E mais uma referência pras onduladas. Esse cabelo também tá quase liso, foi difícil mesmo, como eu falei. Mas o que eu achei legal é que ela tá com o cabelo dividido ao meio, deixou uma franjinha aqui solta e colocou a tiarinha bem aqui assim, ó. Deixou essa parte aqui da frente mais à mostra, sabe? Então, como eu falei, ao invés de você só vir com a tiara, você coloca ela desse jeito, né? Com o cabelo dividido ao meio, uma franjinha ali que já fica com outra cara. Me contem aqui nos comentários qual foi o penteado que vocês mais gostaram e qual tipo de cabelo de vocês também. E não esqueçam de me acompanharem lá no Instagram. Eu sempre tô postando conteúdos exclusivos por lá, fazendo lives. Eu criei também um novo Instagram que é Apenas Anistore. É Apenas Anistore porque é a loja dos meus produtos digitais. Recentemente, eu lancei um curso de Instagram que tá simplesmente maravilhoso. É o melhor custo-benefício que você vai encontrar por aí. Um curso bem completão, dando as minhas dicas, coisas que eu realmente aplico no meu perfil pra vocês. E já estamos com novos planos, coisas novas estão por vir. E aí, no Instagram da Apenas Anistore, vocês conseguem acompanhar tudo. E tem muito conteúdo gratuito por lá, muita live com conteúdo incrível. E Apenas Anistore é um espaço pra desenvolvimento pessoal, beleza e marketing digital, né? Nesse momento, a gente tá numa fase mais do marketing digital por causa do curso Instagram de personalidade. Mas em breve, teremos muitas novidades, coisas muito boas estão por vir e se eu fosse você, não perderia, tá? Então siga lá o perfil pra ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Eu espero vocês lá no meu Instagram, nos dois perfis. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho